É errado, mas é gostoso DJ Adalto Sample Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Só vai dar problema Mas só quer tá aqui do meu lado De gaçado O cara nem sonha que ela vem me ver Atrás de prazer Arraigue o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no teu cangote Isso vai dar problema É mais uma do DJ DJ Adalto Sample E seu show incomparável